Fala aí galera firmeza, tudo bom? Música aqui pra mais um vídeo pra vocês E dessa vez, depois de muito tempo galera Bom, finalmente estou aqui de volta no Minecraft Né? E... Bom, esse é aquele momento em que Eu começo a pedir desculpa, falar que meu gato morreu Que sei lá, minha avó morreu Mas não, não foi isso que aconteceu Graças a sei lá quem, não, nada disso aconteceu E bom, é o seguinte Tava com preguiça de gravar, também não foi isso que aconteceu O seguinte, o esquema Foi que acabei enjoando De jogar Minecraft pra ser sincero E não tava me agradando muito Né? Jogar Minecraft Então acabei por um tempo, né? Bom, acabei de voltar aqui Jogar Minecraft não faz Nem um mês, né? Acredito eu Estou aqui nesse servidor que É um servidor de Minecraft com mods 1.12 Cheio de coisas incríveis aqui pra gente curtir Com recipes ultra modificadas Que vocês nunca irão imaginar Que iriam fazer na vida de vocês Um exemplo disso É o nosso querido amigo Draconic Core Ou alguma seed, né? Tudo isso tá aparecendo na tela Nesse exato momento Instante E bom É o seguinte Esse aqui é o servidor A Eteris MC, né? 2.0 Porque tem que ter 2.0 Pra dar aquele ar de Oh! Um servidor incrível 2.0 Sempre tem Ter algum servidor assim E bom É o seguinte Ele tem Alguns poucos mods Mas como é na 1.12 Vocês vão ter que ter no mínimo 4GB de RAM, né? No Technic Tá tudo aparecendo aí na tela Provavelmente eu devo colocar Vocês vão ter que ter no mínimo 4GB de RAM E ter um Windows 64 bits Com Java também, né? Porque não adianta ter só Windows E não ter o Java O nosso querido amigo E bom O servidor aqui O interessante dele É que Como eu disse Recipes modificados Se você pegar aqui Uma pedra pra fazer A pedra não tem Recipes modificada não também Bom Pra você conseguir dinheiro É com os mini eventos Que aparece aqui no chat Se aparece algum Algum almoço E você também ganha dinheiro É... Vendendo o Merer Na loja, né? Se você vir no spawn Que você tem que dar spawn Porque o servidor Não tem uma loja fixa E não vai ter, tá? Só pra avisar pra vocês Aquela loja grande Que vende blocos Não pode esquecer Que nesse server Não vai ter coisa desse tipo E bom Aqui com esse zumbi A gente tem a loja, né? Dos utilitários Como eu disse Se você vender do Merer Você ganha dinheiro Eu não sei como faz Provavelmente eu não vou fazer E você pode comprar Esse Divinity reagente aqui, né? Que sinceramente Eu acho que seria melhor Craftar Porque o preço Isso aqui tá um pouco elevado A gente tem aqui No caso As nossas placas, né? Do Applied Cada uma placa Custa mil pontos Eu não recomendo você Comprar dessa loja, né? Eu prefiro ainda mais Comprar de play Porque se comprar as quatro Pelo mesmo preço De uma, né? No caso Isso aqui vocês também Conseguem comprar por players Ou mesmo vocês fazem Uma mineração E a gente tem mais Na loja Não tem mais nada, né? E bom A gente tem um sistema De votos Você ganha 200 coins Pra cada voto E além disso Você ganha também Uma chave Eu tenho algumas aqui Eu vou abrir aqui com vocês Vem coisas Básicas No caso Blaze Rod Essas paradinhas aqui Já Toma que é lá Isso aqui me poupou o trabalho De fazer Provavelmente eu não vou utilizar Mas ganhei Bom, aqui tem o portal Do Nether Provavelmente ali em cima Tem o portal Do End E bom É o seguinte É o seguinte Caros amigos Eu mostrei no começo do vídeo Uma recipe Do De uma seed Mas bom O pior de tudo É que você vai ter que seguir quests Porque Sempre que tu tem quests É o começo da progressão Só tem uma aba Não sei porquê Porque olha o tanto de quests Que tem nessa bagaça Apesar de que muitas Estão incompletas Olha só Você nem ganha dinheiro Por fazer ela E é isso aí Você vai acabar nem fazendo Bom Muitas quests aqui Foi minha party que fez No caso Eu recomendo vocês Entrarem em party E só ficar ganhando os itens Porque Como eu disse A questão de vocês Entrarem em party Porque Vocês conseguem pegar os itens Então Façam isso Tá amigos Entrem em alguma party Que tem nego Que faz Bastante quests Eu recomendo vocês Começarem com o imensível Essas minhas fornalhas Estão aqui Desde o começo do server E provavelmente Eu não vou tirar Porque Isso aqui fica produzindo Pra mim Steel Eu não coloquei pra produzir automaticamente Provavelmente eu não vou colocar E temos o que mais Temos mais nada no servidor Pra me mostrar Esse aí galera Na verdade não Vamos enrolar aqui um vídeo Um vídeo um pouco mais Vamos pegar aqui um osso Eu vou ensinar a vocês A climar aqui Um pouco né Vocês precisam do que Vocês vão precisar do cone E aí vocês vão precisar Clicar com o botão direito Supondo mais ou menos Deixa eu vir aqui Em uma área que não tem Tão pouco escura Essa merda né Vamos ajeitar aqui A escuridão Perfeito Vocês vão precisar Vim aqui de um lado Botão direito aqui E clicar Meu ovo Eu me recuso a fazer Esse tipo de coisa Tá Bom é o seguinte Esse foi o vídeo Já enrolai bastante Até mesmo Não sei lá Era esse vídeo Dois minutos Mas bom Eu vou gravar um outro vídeo Provavelmente Vai ser do outro servidor Que eles tem aqui Que é um servidor De Skyblock Incrivelmente incrível Não sei Talvez série Não sei se vai ter série Do servidor de Skyblock Mas bom Vou tentar trazer pra vocês Talvez amanhã Ou talvez depois da manhã Eu não sei Vai depender aqui Do tempo que eu conseguir E é isso aí galera Valeu Falou Fui